E aí, eu sou o Biel Valadares e tá começando mais um vídeo aqui nos Estados Unidos E galera, manos do céu, sério, a cada dia que passa eu fico mais apaixonado com esse país maravilhoso Com essa vista linda que eu sempre gosto de mostrar pra vocês, que eu sempre sou muito, muito apaixonado E bom galera, hoje eu vim fazer um vídeo tanto quanto diferente, vocês com certeza já devem saber Com certeza vocês devem saber que mano, aqui nos Estados Unidos as coisas são muito, muito mais baratas E hoje eu vim aqui no shopping que se chama Florida Mall pra poder ir lá na Apple galera Mano, em Belo Horizonte velho, não tem Apple, tá ligado? Tem um lugar que se chama iPlace que vende coisas que são licenciadas pela Apple Mas Apple mesmo não tem, eu nunca tinha visto uma Apple na AMH E aqui no Florida Mall tem rapaziada E hoje eu queria ver uma coisa interessante, porque como as coisas são mais baratas Então com certeza, tipo, deve ser muito, muito abaixo do mercado E eu queria ver qual que é o item mais barato da Apple gente Será que custa, sei lá, 100 dólares o item mais barato? Eu realmente não sei, então hoje a gente vai ver isso aqui na Apple galera Vamos ver qual que é o item mais barato Será que é o fone de ouvido? Será que é um iPhone? Eu não sei, nossa, olha o Tesla Eu queria gravar um vídeo no Tesla, mas não conheço ninguém que tem Tesla Inclusive se você é de Orlando e tem um Tesla Me mostra por favor, eu quero muito conhecer Enfim galera, vamos entrar no shopping agora Então deixa o seu like e se inscreve no canal se não for inscrito Pra não perder mais nenhum vídeo São dois vídeos todos os dias aqui no canal Meio dia e às 19 horas no horário do Brasil, tá? Então fiquem atentos aí galera Enfim gente, vamos agora lá no shopping Um shopping completamente diferente Caramba gente, olha só como é que esse shopping é gigante Ele é muito, muito grande E a Apple é ali na frente, pelo que eu vi no mapa do shopping Caramba velho, meu Deus Esse shopping é realmente completamente diferente do Brasil E eu tô muito, muito animado mesmo Pra poder conhecer a Apple Eu nunca fui na minha vida E mano, tem muita gente que gasta muito dinheiro nesse shopping Mano, ele é tipo muito grande Ele tem muita coisa de marca, muita coisa de grife E cara, muito, muito da hora mesmo E olha só galera Olha só Caramba velho Olha o tamanho dessa loja mano Meu Deus, que da hora Caraca, é muito grande E tem muita coisa Mano, que da hora Gente, eu vou ter que começar a gravar no celular Que eu tenho que ser um pouco mais discreto Eu até conversei com a atendente da loja Mas ela me mostrou que os itens mais baratos aqui da Apple Tipo, não são os iPhones, não são os iPads Não são nada disso São isso aqui ó São os AirTags Isso aqui é um novo lançamento Que eu achei muito, muito da hora mesmo Custa uma faixa de 29 dólares É basicamente tipo um localizador mano Que você pode colocar em chave, em celular Em qualquer coisa Celular não né Porque o celular já tem localizador Mas basicamente mano Com isso aqui você não perde nada Seu, sabe Tipo, você acha tudo no seu telefone Mas sinceramente Eu acho que o item mais barato É isso aqui galera Que é tipo um adaptador De fone de ouvido Que eu acho que minha mãe tá precisando muito inclusive E custa 9 dólares Tá vendo 9 dólares Muito barato Tem muita coisa da hora aqui na Apple Cara Olha esse iPad gigantesco Olha a caixinha de som Caramba Por 99 dólares Você compra essa caixinha de som aqui Muito bonitinha Cara É da Apple É da caixa de som da Apple Eu nem sabia que a Apple tinha caixinha de som assim Tem muita capinha de celular aqui Como vocês podem ver Olha só Mano Tem capinha de celular pra caramba Achei muito bonita Só que eu não sei qual que é a faixa de preço Dessas capinhas aqui Olha só Também tem os iPhones Mas aqui acho que não é Mostrando necessariamente iPhone iPhone é pra lá Olha só Mano Essa loja é muito grande velho Caramba É gigantesco Ah olha só MagSafe MagSafe que é o nome disso aqui Isso aqui É muito da hora Pra poder colocar cartão Essas coisas Parece que é de indução Tá vendo Aqui olha só Ih rapaz É esse mesmo É de indução Olha só Se encosta aqui Pai ó Fechou Nossa Muito da hora isso Caramba Uma outra coisa que eu queria comprar São esses AirPods Pro galera Caramba Quanto que custa o AirPods Pro Aqui não tem nem preço Não tem nem preço Mas deve ser tipo muito caro mano Mas nossa Esse fone aqui é muito gostoso Porque ele tem isolamento Tá ligado Acústico Eu achei isso aqui muito muito da hora Olha isso aqui velho Pra colocar iPad mano Que da hora Teclado Tem pincel Muito Muito massa velho Caramba Apple TV Gente eu tô no paraíso Eu não posso vir nesse lugar aqui não Olha aqui gente A mesa aqui com o iPhone 13 Olha só O iPhone 13 Pro Que da hora Mano Muito Muito bonito Esse iPhone 13 Pro Nossa Ele é muito rápido Cara Meu Deus Gente Ele é muito Muito rápido Manos Eu tô tipo apaixonado com isso E parece que isso aqui é um carregador mano Que você já coloca o celular aqui Pá Uh E começa a carregar o telefone Não Nem ferrando cara Muito massa isso velho Mano Esse novo MacBook aqui Tá por R$2,500 Ele Nossa Eu tenho um MacBook Mas não é tão grande Quanto esse aqui velho Olha isso Olha como é que ele é bonito Todo clean Ele é muito muito da hora cara Meu Deus E o preço dele tá Tá de boa Se você pode pensar Quanto que é o desse aqui no Brasil R$2,500 Aqui nos Estados Unidos Eu vou mostrar pra vocês agora A diferença galera De preço absurdo Que é do Brasil E dos Estados Unidos Aqui na Apple Olha só Eu tô mexendo no MacBook De 16 polegadas Que ele custa Uma média de R$2,500 O que convertendo Daria R$12,896 Enquanto se você comprasse no Brasil Você pagaria esse preço Sim galera R$45,000 O mais baratinho É de 32 Mas como é 16 polegadas O mais top R$45,000 De R$12,000 Sabe Tá conseguindo ver a diferença E olha só que dá hora iPad Esse iPad que tem teclado E também tem uma canetinha Olha só A partir de R$599 Se você clicar Olha só mano Caraca velho Será que você consegue mexer Nossa Muito da hora essa canetinha Muito Muito da hora mesmo Essa canetinha Vamos ver aqui A câmera desse iPad Olha só Caramba Muito Muito massa Galera Achei muito da hora E você fala Que parece que a canetinha Aqui em cima do iPad O cachorro perfeito Poxa Ele vai carregar Mano O que? Ele carrega A caneta Que da hora O lugar vende até controle De Playstation 5 Será que tem Playstation 5 Nessa loja? Cara Na Apple Vende coisa de Playstation 5 Será que eles tem parceria com a Sony? Meu Deus Tem drone Tem drone Nossa Deve ser muito caro Deve ser caro demais Mas a gente veio aqui na loja Com apenas um objetivo Que é comprar o item mais barato E até agora Os itens mais baratos que eu achei Foram os Airpags Que é pra poder localizar Que eu achei muito Muito massa mesmo Cara Isso aqui é muito da hora E parece ser muito útil Mas ao mesmo tempo inútil Eu não sei Custa 29 dólares Isso daqui Custa 12 É Tá só diminuindo Tá vendo? Aqui ó Isso aqui é já quanto? 12 dólares E o menorzinho aqui Parece ó O menorzinho Custa 19 Meu Deus do céu Tá difícil O fone de ouvido O fone de ouvido Tá 29 É realmente Eu acho que o item mais barato É isso aqui galera Esse é o item mais barato Que custa 9 dólares E é um adaptadorzinho De fone de ouvido Aí mãe Tô levando pra senhora Viu Eu acho que isso aqui Vai ser a coisa mais útil Da vida pra senhora Ela já tava falando Que não tinha como Colocar mais o fone de ouvido Aqui ó Isso aqui funciona E cá está galera O item mais barato Da Apple Foi comprado Deu até uma supolinha Pra isso Caramba velho 9 dólares Mano Eu não acredito Que eu comprei O item mais barato Da Apple Por apenas 9 dólares Isso convertendo Tipo Na verdade Foi 10 dólares Eu paguei 50 reais Nessa Apple Store Vou mostrar pra vocês Agora Mano Isso tá calor demais Mas aqui está O item mais barato Da Apple Galera Olha só Vou mostrar pra vocês Aqui mano Eu comprei pra minha mãe Inclusive Eu vou mostrar pra vocês Que foi Esse cabo aqui ó Que é um cabo Lightning Tá vendo Que ele coloca no iPhone E isso aqui Vida pra fone de ouvido Ele custou 9 dólares Nossa 9 dólares É muito barato Esse aqui É o item mais barato Da Apple E mano Eu juro pra vocês Que é um item muito útil Acho que qualquer coisa Da Apple É muito útil Mesmo E esse aqui mano Achei muito da hora Que vai ser pra ela E esse aqui Foi o item mais barato Que eu achei lá na loja Galera Porém tá aqui O item mais barato Da Apple Galera Mano Estou levando pra você Me chocou Tchau Tchau